A primeira vez que eu fui numa pista e vi uma menina que tava andando skate também, eu achei que era tipo uma fada, assim. Eu cheguei feliz, porque eu nunca tinha visto uma menina na pista também. Aí eu fui lá toda simpática, alegre, falar com ela, assim. Aí eu falei, mano, o que eu vou falar com ela? Eu só quero ser amiga dela, porque olha que legal que ela tá fazendo ali. Eu quero ser amiga dela, eu vou falar qualquer coisa. Eu, ô, como é que faz pra dar essa manobra que você tá dando aí? Ela, se você tentar, você vai cair de tentar na corremão. Inclusive, essa menina depois, ela se tornou uma das minhas grandes amigas dentro de skate. Mas ela foi com zona, na primeira vez que a gente se conheceu. Outra vez, eu tava num campeonato, campeonato masculino, e aí eu tava competindo. Só como era um campeonato masculino, a segurança do evento achou que eu não tava competindo. E aí eu fui subir a escada, que eu tinha caído rápido, e a hora que eu fui subir a escada, ela não deixou eu subir. Porque eu era menina, e porque o campeonato era masculino, porque eu não podia participar, e estavam chamando o meu nome. E a mulher não deixava eu subir, eu comecei a chorar. Em vez da mulher ser minha brother, ela não deixou. E aí veio a chefe dela e deu mó esporro nela. E aí, o que eu fiquei achando? Que todas as outras meninas iam ser trouxas comigo também, né, no meio ali. Um dos maiores preconceitos que a gente encontra são as próprias meninas. E aí, o que eu queria falar pra vocês é que as outras meninas, elas não são suas adversárias na vida. Elas podem ser suas adversárias no jogo, mas elas não são inimigas. Elas são outras brothers, outras mulheres que tão lá e vocês tão competindo, mas a hora que sai daquele ambiente, todo mundo é ser humano igual. Quando você encontrar outra moça fazendo o que você faz, não trata ela mal, porque ela pode ficar traumatizada. Aí tem o outro preconceito do cara que não admite que você é melhor que ele. Eu tinha um namorado quando eu comecei a andar de skate, aí eu comecei a andar de skate melhor que ele, aí ele me proibiu de andar de skate. Aí eu terminei com ele, continuando de skate. Tô casada com skate até hoje, e ele nem sei onde é que tá, né? Menino, se a menina for melhor do que você em alguma coisa que ela tá fazendo, é porque ela se dedicou, é a vida. Pessoas são melhores que pessoas, têm mais habilidades, e você não precisa ficar com raiva. Vai lá e tenta aprender alguma coisa, ou se você quer melhorar, se esforça. Você não precisa diminuir o outro pra você ser maior. Esse é um dos grandes problemas dos seres humanos, é achar que se você falar que o outro é ruim, que o outro é zoado, você automaticamente, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, você vai ficar bom. Só que não vai. Você tem que se esforçar pra ficar bom. Então vê quanto que aquela outra pessoa tá se esforçando, antes de ir lá e falar alguma coisa. Eu comecei a andar de skate com 17 anos, e aí eu me achava velha. Os caras eram tudo pro nos anos 90 com 14 anos. E eu já tinha 17, então eu já tinha passado a idade. Aí eu fazia ginástica olímpica também, e eu tinha tipo 16, e pra você ser foda na ginástica, você tem que começar com 11, porque com 16 já velho, você nem vai ganhar mais. Não vai dar olimpíada, vai treinar pra quê, né? E aí a gente tem essa mania que todo mundo tem que ser o Jordi da nossa geração, tem que ser a Maísa da nossa geração. Isso tá errado pra caralho, porque fica todo mundo frustrado. Isso aí acontece tipo uma vez em um milhão, que daí vai lá, nasce um prodígio aqui, outro prodígio ali. Nossa, o cara é foda, hein? Com 9 anos ele inventou um aplicativo que revolucionou a porra toda. Com 9, você vai viver tipo 80. O que você vai fazer o resto da sua vida? Porque você fez um bagulho foda quando você era pequeno, e aí depois você vai passar a sua vida inteira tentando fazer outras coisas foda, não vai conseguir, vai ficar louco. Espero que você não tenha ficado louco. E aí o que acontece na realidade é que as pessoas são pessoas normais, são pessoas que às vezes fazem coisas legais e às vezes fazem coisas nada. Não fazem nada, fazem vários nada. E aí? Eu comecei a andar de skate com 17 anos. Deu tempo de ganhar uns mundiais, uns X Games, tan 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 tan. Sabe por quê? Porque eu não tava pensando em nada. E aí eu fui contando umas mentiras pras pessoas, que as pessoas perguntam, quando você vai voltar a andar de skate? Quando você vai voltar a correr mundial? E aí eu falo só pra agradar, que eu vou voltar ano que vem, que eu vou voltar sei lá o quê, mas a verdade é que, ó, eu não tô nem aí. Se acontecer, aconteceu. E vai acontecer, porque quando você não pensa, é que acontece. Cindy Lauper, aquela linda, lançou Girls Just Wanna Have Fun com 30 anos de idade. Ela tinha aqueles cabelos coloridos, aquele visual todo. Foi o hino do feminismo. Véi, ela tinha 30 anos, ela tinha tipo a minha idade. Imagina que, assim, ó, até hoje na minha vida não fiz nada. Nada, 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 nada. Daí, 30 anos. Pá, Girls Just Wanna Have Fun. Pronto, vai mudar. Os próximos 20 anos eu vou ficar fazendo show. Muito louca. Ser uma diva, ser uma deusa. Não é velho demais. Você não é velho demais, véi. Não é velho demais. Começa agora alguma coisa que você tem, tipo, 30 anos pela frente ainda. 50 anos. Vai dar tempo. Já lembra, dois anos atrás, rolou uma diarreia mental de We Are Young. Nós somos novos. Em todas as músicas tinha tipo, Tonight We Are Young, vamos aproveitar e vamos beber até vomitar. E tipo assim, tá, o legal é ser jovem. Ser velho é uma bosta. Só que não é isso. É o contrário disso. É legal ser jovem também, só que a vida é uma menina. Tá tudo começando. Ninguém é velho demais pra fazer nada. Dê o primeiro passo. Quando a gente pratica um esporte que é bem radical, uma coisa que é difícil assim, a gente cai. E cai dá medo. Mas sabe qual é o mais legal de cair? É que você aprende a levantar. Uma vez, eu caí de cara e fiquei com a cara completamente inchada, com ponto assim. E dois dias depois eu tive que fazer uma foto pra uma revista. E saí horrorosa na foto. E as pessoas até me zoam com essas fotos aí, que eu tava com a cara parecendo um dinossauro. Mas, gente, o que eu ia fazer? E aí eu fico pensando, será que essas pessoas que ficam zoando e ficam trolando têm medo de fazer alguma coisa que não seja levantar a bunda do sofá? E o lance é que eu não tenho medo. Eu entendi que eu não tenho medo de dar meu máximo. Seja quais forem as consequências. E aí eu percebi que eu tinha parado de me importar. Quando você percebe que parou de se importar, é quando as coisas começam a acontecer. No meu primeiro campeonato, eu fiquei, tipo assim, em penúltimo lugar. Fiquei muito, muito, muito ruim. E aí eu pensei, eu não posso ser tão ruim em uma coisa. Não é possível alguém ser tão péssimo. Aí eu comecei a praticar mais, porque eu queria melhorar. E aí eu fui melhorando, melhorando. Eu descobri que eu tinha que me alimentar melhor. Eu descobri que eu tinha que dormir melhor. Não dava pra eu ficar enchendo a cara e fazendo tudo sem disciplina o tempo inteiro. Porque senão eu não ia chegar onde eu queria chegar. Que era ser melhor do que eu era. Comecei a ser uma pessoa disciplinada, fazer tudo certinho. Só que aí, em um certo momento, eu percebi que eu tinha virado um robô. Daí eu não saía, não queria fazer nada com os amigos. Porque eu achava que eu tinha que ser boa e era chato. Então eu só dormia na hora certa e comia na hora certa. Daí eu fui e ganhei os X Games. Parabéns, ganhei. Aí fui lá, subi no pódio. Pá! Cinco segundos, desci, velho. Acabou, pronto, tchau. Tudo bem que sobrou um dinheiro na minha conta. Aquela época foi boa. E aí, a vida é isso. Quando o pódio acaba, você volta pro seu dia-a-dia. E o seu dia-a-dia é o que você vai fazer a maior porcentagem da sua vida. E se você fizer que ele seja uma bosta, daqui a dez anos, você soma todas as horas e sua vida foi mais uma bosta do que legal. Lembra aquela propaganda que os caras escalavam o negócio lá e chegavam lá no topo e falavam Uau, legal! E agora? Podemos descer? Tipo, mano, aproveita tudo. Aproveita a viagem. Aproveita seu dia-a-dia, seu treinamento. Aproveita seus amigos. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, eu me lembrei que o motivo de eu ter começado a dar dead skate era porque era legal e era criativo e era inspirador. E o legal é isso, a gente inspirar as pessoas a serem criativas, a não se imporem limites, a se superarem cada vez mais. E aí, pra finalizar, depois de anos eu encontrei aquela minha amiga que falou que não era pra eu cair de teta no corrimão e ela falou a coisa mais bonita que alguém já me falou, porque eu era muito tímida. E aí ela falou assim pra mim, meu, eu tenho a impressão de que você fica se segurando, que tipo, sabe, você é meio travada. Eu tenho a impressão que você tem medo de ser extraordinária. Então, o que eu queria falar pra vocês é não tenham medo de ser extraordinários, porque vocês são extraordinários. Se inscreve aqui no canal e até semana que vem.